Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante pra mim Essa belezinha, esse filho que custou nascer, mas é meu, a minha dissertação de mestrado Gente, oi gente, bem-vindos ao Luftballoon A gente tá aqui mais um dia, mais um vídeo no mês de abril no VEDA E hoje eu quero conversar com vocês sobre a minha dissertação Alguns dias atrás a gente falou sobre a minha monografia, o meu TCC em filosofia E agora eu quero contar pra vocês um pouquinho sobre a minha dissertação O que eu trabalhei, o tema, quais são as referências que eu utilizei E também contar porque eu decidi fazer esse trabalho que tem muito a ver com o outro No final da minha apresentação de monografia, em que eu fui muito elogiado Desculpa E tirei nota 10 também Percebi que aquele texto tão elogiado, tão inovador em alguns aspectos Tinha muita riqueza que poderiam ser aprofundadas Inclusive os membros da banca disseram isso, que eu poderia aprofundar aqueles conceitos E aí eu decidi que eu queria fazer um mestrado em Nietzsche também Mas com alguma coisa que era pouco falada naquele momento Que era a noção do riso A comédia em Nietzsche Como a tragédia que fazia parte da minha monografia já era um tema muito batido Eu resolvi então me aprofundar na noção de comédia E aí eu fui pesquisar mais bibliografia, mais referências Entender como que isso funcionava Consegui encontrar com a autora daquele livro que eu comentei no vídeo da monografia A Rosana Soares, lá no Rio, durante um evento A gente conversou, ela me esclareceu algumas questões E fiquei bem seguro pra escrever sobre isso Então quando eu fui escrever, eu decidi delimitar esse tema da seguinte maneira Eu quero ver o que que na obra do Nietzsche é uma teoria sobre o cômico Que é, dessa forma, alguma coisa muito mais metodológica E também sobre o riso, que é uma coisa muito mais fisiológica Então eu delimitei que eu iria falar sobre a comédia em dois aspectos Um fisiológico, que era a gargalhada, o riso E outro metodológico, ou até mesmo estilístico Pra usar aqui as palavras do Nietzsche Que era a questão do cômico na escrita e na forma de pensamento também Pra tudo isso acontecer, eu peguei um conceito muito conhecido do Nietzsche Que é o dionisíaco E parti dele pra falar da comédia e do riso Então, conversando ali com o meu orientador E acertando os ponteiros, a gente decidiu fazer o seguinte percurso Eu ia começar discutindo o conceito de dionisíaco E isso procurando, inclusive, na tragédia, no pensamento trágico do Nietzsche E ver como é que esse conceito evoluiu no pensamento dele, em todas as obras Depois eu ia ver quanto que a noção de dionisíaco invadiu, inclusive, a noção de estilo em Nietzsche E aí os escritos dele, a maneira com que ele escrevia e pensava E também a maneira com que ele criticava a própria história da filosofia Depois eu parti pra ver quanto que esse conceito foi essencial pra definir a risada Como uma expressão criadora, afirmativa da vida A partir da noção de gargalhada, riso de onisíaco Aí, então, eu usei no final do meu trabalho, da minha dissertação O Zaratustra, o temido Zaratustra Quando eu não tinha quase nem entendido nada do Nascimento da Tragédia pra monografia Eu resolvi enfrentar o Zaratustra, ler, ler, nossa, eu li umas 3, 4 vezes a obra Em versões diferentes Eu peguei a versão da Vozes, primeiro li a versão da Vozes Depois peguei a versão da Companhia das Letras Que, inclusive, é uma das melhores Também comprei, eu tinha uma professora de alemão na época Que trouxe pra mim uma versão do alemão Que nem tá aqui comigo hoje, porque tá na minha cidade E eu fui comparando, lendo, foi uma grande aventura andar por esse livro Que hoje eu digo que eu não compreendi 100% ainda Mas que eu usei pra, então, fechar esse trabalho da dissertação E eu tirei aqui do Zaratustra todas as interpretações possíveis É claro, das minhas limitações Sobre o que o Nietzsche chamava de riso Ou de gargalhada, que eu chamei de gargalhada dionisíaca Então o trabalho ficou com esse nome, né? A gargalhada dionisíaca Que, inclusive, está agora sendo reeditado Reelaborado Eu tô pegando tudo que a banca de dissertação conversou comigo Porque agora não tirei 10, eu tirei 9.8 E aí tudo que a banca disse pra mim pra consertar Principalmente alguns elementos em relação à espinosa Que eu trabalho aqui também Eu tô reelaborando E eu vou lançar aí bem em breve Um livro desse meu trabalho Que é tão, tão, tão querido pra mim E um orgulho da minha caminhada acadêmica E aí é desse trabalho, das minhas pesquisas com ele Que eu também tirei a minha ideia para o meu doutorado Não entrei em nenhum programa de doutorado Mas eu quero muito escrever sobre uma ideazinha que eu tive Pesquisando o Nietzsche E agora não vou só usar o Nietzsche Vou pesquisar outros autores também Se você quer saber um pouco mais sobre o doutorado O projeto de doutorado Eu tô fazendo aqui um vlog de escrito de projeto De ansiedades Um vlog pra acompanhar um pouquinho esse meu processo Até o dia em que eu tentar a prova Nas universidades Que ainda depois eu conto pra vocês quais são E aí, assim que esse processo terminar Esses vlogs forem todos gravados Eu vou editar e lançar pra vocês lá no final do ano Contando o que que deu Se eu passei, se eu não passei Se foi muito difícil Espero que você me acompanhe e me aguarde até lá A conversa de hoje foi essa Se você tem alguma dúvida específica sobre minha dissertação Sobre a minha pesquisa no Nietzsche Deixa aqui embaixo A gente pode conversar na área de comentários Eu vou deixar também linkado aqui no box de informações Todos os livros que eu acho essenciais pra minha pesquisa Que eu usei na minha pesquisa de dissertação Aqui pra você comprar com o meu link da Amazon Se você fizer isso Você vai ajudar muito na minha manutenção aqui no YouTube E eu conto com o seu curtir Com o seu compartilhamento E com a sua inscrição se você é novo por aqui A gente se vê amanhã Tchau